Diante de cada possibilidade existe a extremamente errada, a errada, a neutra, a correta e aquela que é de fato precisa. Onde você acerta em cheio a direção que deveria tomar. E durante o seu caminho dá totalmente para evitar os erros extremos. Errar poucas vezes e no geral acertar a situação ou pelo menos neutralizar o problema. Pois o ponto é, é óbvio que você errará às vezes. Isso não dá para evitar. É impossível ser totalmente perfeito. No entanto, se você se concentrar, focar e treinar o seu mental, com toda certeza garantirá boa parte dos acertos. Podendo até ser extremamente preciso e escolher a exata decisão que te levará para o melhor caminho. No entanto, como eu disse, precisa do fator mental. Já que boa parte das pessoas normalmente até estão bem, mas só de adentrar em qualquer situação negativa perdem o controle. Ficam tristes, emocionadas demais, desesperadas e com isso caem junto com a situação toda. Já o indivíduo controlado e que leva a sério a própria determinação, dificilmente será moldado pelo ambiente à sua volta. Os outros estão gritando, as pessoas estão perdendo a paciência, a maioria está se deixando levar pelo erro, tudo bem. Enquanto isso, esse indivíduo está no caminho certo. Entende qual é o ponto aqui? Não importa se você está em uma péssima situação e não interessa se o lugar em que se encontra é o lugar errado. Com decisão e controle emocional, com a sua postura e mentalidade, você pode muito bem tirar proveito disso ou pelo menos sair desse ambiente sem prejuízo algum. Porque quem controla as emoções sabe de uma coisa. O erro está feito. A negatividade já está instaurada. O caos começou. Mas diante dos gritos alheios, diante das idiotices e erros que já aconteceram, você vai mesmo gritar? Você irá se desesperar junto? Ou pelo menos vai tomar uma decisão certa no meio das escolhas erradas dos outros? Se você pode fazer algo bom no meio de uma situação negativa, então faça. E a única forma de perceber isso é mantendo a razão em dia. É treinar a ponto de não se moldar pela situação em si, mas se moldar por si mesmo. Até porque você vai se desesperar e piorar as coisas, ou vai se acalmar e pelo menos neutralizar o problema. Não importa quando, manter a seriedade e não deixar a razão se influenciar, serão sempre boas escolhas, principalmente em momentos decisivos. Sendo assim, lembre-se bem disso. Não grite com os outros, não se desespere com os outros, não seja como os outros em si. Estão perdidos? Ótimo, então seja aquele que sabe o que precisa fazer. Estão preguiçosos? Perfeito, seja o que fará o trabalho da melhor maneira. Está tudo um caos? Ótimo também. Observe o ambiente com calma e você enxergará as oportunidades que os desesperados não encontraram.